Foi retida a força nesse colégio. Acredite, minha intenção era outra. Aqui as lições são implacáveis e obscuras. Ensinamentos são passados à noite, principalmente. A sonolência e a distração tornam difícil assinar qualquer coisa. Somente de dia sou capaz de vislumbrar algum significado. E esse fio de luz se rompe, se reata, se revela, se reduz. Me mantém entretida. O que virá em seguida? Os portões estão abertos, mas eu me deixo ficar absorta ou esvaída. Não encontro ou não procuro saída. E talvez nunca mais seja vista em vida. Não encontro ou não procuro saída. E talvez nunca mais seja vista em vida.